Boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. Pode começar, Leandro. Um abraço a todos. Bom estudo. Boa noite. Então, vamos lá, né, gente. Alegria, mais uma vez, estar aqui, junto com todos vocês, né, encarnados e desencarnados. Fica a dica aí, né, como o nosso companheiro já falou, quem tiver perguntas pode endereçar, fazer, trazer para a gente, que a gente, na medida do nosso limitado conhecimento, vai tentar esclarecer. Tem uma pergunta interessante aqui, que talvez, para nós, enquanto espíritas, pode ser o princípio de tudo. A pergunta é, o que é o livro dos espíritos, que tanto se fala? Às vezes tem alguém que está começando a doutrina hoje, ou que está há pouco tempo, e eu ouvi falar do livro dos espíritos, mas nunca tomou conhecimento do que é. Eu acho que o mais importante não é nem o que ele é, é como ele surgiu. O livro dos espíritos, essa aqui é uma pequena versão dele aqui, ó, é um livro de perguntas e respostas, basicamente, em que Allan Kardec, né, o professor Hippolyte Léon Denis Arvail, que era o nome dele, de fato, francês, no meio do século XIX, ele, a partir do estudo de alguns fenômenos que aconteciam na França, ele começou a mover todo um estudo científico e chegou, finalmente, a um processo em que ele identificou que os fenômenos materiais, né, o pessoal ia em algumas festas, aí levantavam a mesa e começava a girar, aí começaram a ter festas das mesas girantes, que era um fenômeno, era uma coisa, imagina você ir numa festa, ó, gente, vamos juntar lá na casa do Márcio, a gente vai chegar lá na casa do Márcio, vai levantar uma mesa lá, ó, vai começar a girar, mó barato, o povo começou a juntar para ver isso. E o professor Hippolyte, ele era meio descrente dessas coisas e achava que era balela, mas de tanto acontecer, ele resolveu ir numa dessas festas e começou a frequentar essas festas e começou, como professor, como cientista, a se perguntar o que é que estava acontecendo ali e como que aquela mesa levantava e começava a girar, né, imagine nós aqui que levantam uma cadeira, desce e começa, né, um movimento. A gente ia se perguntar por quê, certo? E esse professor, político, começou nesse processo. E ao se perguntar por quê, ele chegou à conclusão que por trás de uma... que os movimentos eles não eram padronizados, né, eles eram variáveis, então deveria haver uma causa inteligente por trás daqueles movimentos e ele começa a fazer perguntas para os objetos, mais a gente se perguntava um objeto. E aí o objeto dava um estalo, dava uma batida para responder se sim ou se não. E a partir desse movimento, o professor Hipólito chegou à conclusão de que por trás daquela causa que era inteligente, logicamente haveria um princípio que também era inteligente. E aí a partir das perguntas de sim e não inicialmente, eles foram desenvolvendo métodos mais elaborados de comunicação e chegaram ao ponto da psicografia ou da psicofonia de mapear aí os fenômenos que a gente chama de mediúnicos. E aí o livro dos espíritos surgiu a partir do momento que por meio desses estudos científicos do professor Hipólito, que passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec, que era um nome que ele veio a descobrir ao longo da sua encarnação, que era de encarnações anteriores dele, ele começou a fazer perguntas para esses espíritos que assim os classificou e começou a obter respostas. O livro dos espíritos nada mais é do que o primeiro livro que Allan Kardec publicou com esse conjunto de perguntas e respostas. Mas tem pergunta e resposta do quê? de tudo que nos incomoda enquanto, filosoficamente, enquanto sujeitos, habitantes desse mundo e desse órbito e desse planeta. A gente se pergunta, ah, Deus, o que é Deus? E aí ele tem lá, ele fez essa pergunta para a espiritualidade e recebeu a resposta. Entre várias outras, questões envolvendo leis morais, questões envolvendo a evolução e o progresso da Terra. E é um livro, fica a dica de facílima leitura. Algumas pessoas pensam assim, ah, não, o livro dos espíritos é difícil. Não, gente, ele é fácil. Ah, mas eu tenho dificuldade de leitura, Leandro, eu tenho problema. Não tem problema não, você abre lá, você lê uma pergunta por dia. Com mil e poucos dias, você vai terminar. Pouquinho, o que é mil e poucos dias diante da nossa vida inteira? Eu tenho certeza que você não vai aguentar ficar numa pergunta só, não é ou não é? Não vai. Então, fica a dica para quem ainda não leu, o livro dos espíritos é um livro de perguntas e respostas que dita uma das bases da doutrina espírita, que foi codificada pelo Allan Kardec. Não foi inventada por ele, foi inventada por ninguém. Ele simplesmente traçou a partir dos estudos que ele fez, os fenômenos que são naturais da comunicação e da relação nossa com o plano espiritual. É isso aí, Gui. A pergunta que nos chegou aqui é a seguinte, o que o Espiritismo fala sobre o dia dos finados? É errado levar flor e vela? Bom, vou começar pela segunda parte aqui. Não é errado levar flor e vela. É desnecessário. Totalmente desnecessário. O ser amado que desencarnou não está no túmulo. Ali está o corpo físico. Se ainda não se decompôsse. Se tivesse decomposto, nem o corpo físico está ali mais. Então, não é errado. Se isso te faz bem, se isso te traz um certo conforto, tudo bem. Vai lá, põe as flores, põe as velas, chora um pouquinho, que é bom para lavar a alma. Reza, nunca esqueça de fazer oração, porque normalmente quem vai, vai lamentar, incomodar o desencarnado onde ele estiver. Mas é desnecessário. A doutrina espírita fala para a gente o seguinte, é bom a gente lembrar daqueles que foram. Eles recebem essa energia. Quando a gente lembra de um ser amado, dos nossos antepassados, e ora por eles, eles sentem essa vibração de amor. Eles sentem esse carinho que nós emanamos para eles. E isso os conforta. E eles se sentem bem. Qual de nós não gostaria de ser lembrado? Agora, muitas vezes, dependendo da situação do desencarnado, você vai para o cemitério e começa a lamentar e tal, você acaba atraindo ele para aquele lugar ali onde só tem despojos. Não é um lugar agradável. Troque de lugar com ele. Se fôssemos nós, nós gostaríamos de ser atraídos magneticamente por um túmulo. Não é uma coisa agradável. Então, por que a gente faz isso com os nossos irmãos que já foram? Não é mais fácil a gente se reunir em família, e fazer assim, olha, vamos fazer uma oração, lembrar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha tia, do meu filho. Vamos lembrar deles aqui, mas vamos lembrar com carinho, vamos lembrar daqueles momentos bons, vamos lembrar com agradecimento a Deus e a eles, o período em que eles estiveram conosco. Vamos fazer uma oração agradável, vamos... Foi isso. Não tem necessidade, está bom? E o que a doutrina espírita fala é exatamente isso. Orar sempre. Nós podemos lembrar dele, não é só no dia dos finados. Vamos lembrar também todos os dias, na hora que a gente deitar para dormir, fazer a nossa oração, pedir a Deus a bênção e a permissão para que ao desdobrar, eu possa encontrá-lo com ele do lado de lá, porque todos nós saímos do corpo durante o sono. É muito mais gostoso encontrar com ele do lado de lá, do que ir para o túmulo chorar para ele. A gente chora mesmo pelos que foram. Até nós, espíritas, se a gente perde uma pessoa muito querida, a gente vai chorar. Só que a gente não vai lamentar. Nós não vamos virar as costas para Deus e falar, ah, por que aconteceu? Isso não devia ter que dizer... Nós não fazemos isso, pelo menos eu espero que não mais. Mas vamos lembrar com vibração de amor, de carinho, de afeto, porque isso chega até eles. É o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Então, está jóia. E até complementando, o que vale, na verdade, no dia de finados, como em qualquer dia, é a lembrança. E é a lembrança com carinho. A partir do momento que a gente emite vibrações de amor, de carinho, de bondade, isso vai chegar para a pessoa, independente se a gente estiver em um cemitério, dentro de casa, reunido em família, quanto mais forte a lembrança, mais interessante o processo. E aí, no livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Miranda, na psicografia da Ivone Pereira, ela relata um momento lá em que o espírito do Camilo foi um espírito que partiu para o desencarno por meio do suicídio e depois de um tempo ele foi acolhido no plano espiritual, levado para uma colônia de tratamento, um hospital. E aí, lá, ele relatou para nós, por meio desse livro, que na enfermaria onde ele ficava, tinha tipo uma tela, assim, e de vez em quando aparecia lá na tela uma pessoa querida de alguém que estava lá na enfermaria, proferindo uma oração, ou para ele, ou para algum dos colegas que estavam ali presentes. E aí a gente se pergunta, como que chega a nossa oração para a pessoa? Mas chega, pensa, ele estava lá em uma colônia, internado, em tratamento, e aí a oração sincera daquela pessoa, ou para ele, ou para algum dos colegas, chegava naquela tela ali, em maneira de conforto, para eles, eles se sentiam muito bem. Independente se era dia de finados, se não era, se a pessoa levou flores ou não, como o Márcio diz, não é necessário. É um gesto bonito, que a gente lembre dele, não necessariamente com as flores no túmulo, mas que a gente possa cultivar flores, as violetas na janela, como diz aquele livro, ao longo do nosso dia, com a lembrança das pessoas que já se foram, lembrando sempre com carinho e amor. É só me ver lembrança também aqui, que depende muito da cultura do país que vive. Aqui no Brasil nós temos essa cultura do dia 2, 2 de novembro, dia dos finados, comemora-se. Eu até estava comentando nesses dias como mudou. Antigamente, eu lembro quando eu era mais jovem, dia dos finados era um dia totalmente parado, tudo parava, as floriculturas vendiam milhões, eram muitas flores, o cemitério sempre cheio. Esse ano, hoje, quase não vi nada, não vi movimentação. É igualzinho o dia do Nossa Senhora Aparecida, o dia da criança, dia 12 de outubro. Eu lembro que de 6 da manhã às 6 da tarde, era parecendo guerra, um foguetão, tá, 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 o dia inteiro. Esse ano eu escutei um foguete ao meio-dia, lá no Esplanado, onde eu moro. Um foguete. Não escutei mais nada. Então, a cultura, ela vai mudando. No México, por exemplo, é comemorado com festa, um carnaval. Eles se vestem de caveira, saem na rua festejando. Eles têm uma santa, que é uma caveira, para comemorar os finados. Uma santa, desde lá que me fugiu o nome. Lá no Oriente, tem países do Oriente, lá que eles vão para o cemitério fazer piquenique, e convido o falecido para estar com eles ali, naquele piquenique. Eles veem isso com muita naturalidade. Então, assim, outros países, eu imagino, outras crenças, devem ter outros tipos de comemoração. E nem sempre é o dia 2, né, em cada país costuma variar a data. Mas isso é só simbólico mesmo, o que vale é o que está aqui, dentro do coração. Vocês vão ganhar o prêmio de plateia mais bem esclarecido, porque não põe nenhuma pergunta aqui do pessoal de hoje, não pode perguntar, viu, gente. Tá? Pode. Você quer fazer por escrito? O Leandro vai te responder? Mas eu vou repetir a sua pergunta para os internautas poderem entender. Ela está dizendo que perdeu a mãe há dois meses e ainda chora muito pela mãe. Ela não lamenta, porque sabe que a mãe está melhor, mas não conseguiu ainda superar. Ela chama de perda, que na verdade não foi uma perda, foi uma breve separação. É interessante, porque às vezes a gente, você não precisa se sentir culpado de lamentar, pelo contrário, é um sentimento perfeitamente natural, né, a gente ainda é muito preso na matéria. E aí, diante dessa naturalidade, também desse sentimento, a gente tem que usar um outro subterfúgio para poder fazer com que as vibrações de amor que a gente sente, de fato, cheguem. E esse subterfúgio é justamente essa lembrança daquilo que é bom. E não daquilo que me falta, mas daquilo que foi bom, que foi vivido, que foi trabalhado, que foi discutido, que foi vivenciado, que foi experienciado. Porque, na verdade, o que todos nós carregamos dessa encarnação é a grande oportunidade de vivência e convivência uns com os outros, e do aprendizado mútuo. E aí, cabe a nós também a certeza de que os planos divinos, eles são irrevogáveis, né, e que ninguém vai antes da hora nesse sentido. E aí é importante, a partir dessa premissa, dessa crença, desse saber, a gente entender que a gente sente sim, né, que todos nós sentimos, e que tudo bem, né. E aí vem o que o Emmanuel orientou ao Chico, que a gente deve tomar como premissa também da nossa vida, disciplina, disciplina e disciplina. Esses pensamentos, de fato, de grande lamentação, eles chegam para aqueles que desencarnaram em forma de perturbação espiritual. Muito natural que todas as pessoas no ato desencarnem, a gente passe por um período de perturbação que é equivalente ao nosso processo de apego à matéria. Aqueles sujeitos que são mais desprendidos na matéria sofrem uma perturbação espiritual menor do que aqueles que são mais apegados à matéria. Isso acontece com todos nós e acontecerá com todos nós, porque todos nós iremos desencarnar. O que é perfeitamente natural, e é daí que a gente tem que pensar. Quanto mais lembranças boas a gente emitir para aqueles que se foram antes de nós, menor vai ser esse período de perturbação, ou mais estaremos ajudando essas pessoas nesse período de perturbação espiritual. Então, de fato, as lamentações, elas são positivas. A lembrança é, a lamentação pode dificultar um pouco esse processo de transição. Mas a gente não tem que se sentir culpado, porque a gente também sente. E aí que está. E aí é se fiar nas lembranças. Quando me vem um pensamento de lamentação, e aí, nossa, mas foi tão bom o período que eu passei junto com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu amigo, com a minha esposa, com o meu marido. Não, eu tenho tantas lembranças disso, daquilo, daquele momento. E essas lembranças são aquilo que, pela disciplina, a gente deve se fiar nelas, para dar conta, sim, de corrigir o nosso sentimento, vamos dizer assim, corrigir o nosso rumo e seguir com o nosso planejamento encarnatório. Vamos lá. Tem uma questão aqui interessante também, que veio dos encontros anteriores. Antes de ser entregue aos soldados romanos, Jesus agonizou, sofreu com aquele momento de ser crucificado? Jesus sentiu aquelas dores? Ele agonizou, de fato? Ou estes relatos não são reais? Como fica a resignação de Jesus nesse momento em que ele foi crucificado? Tem uma frase do Cristo, que a gente não pode se esquecer dela jamais, que é aquela assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Estando na carne encarnado, Jesus sofreu todas as dores da carne. Ele não precisava ter passado por nenhum tipo de dor, nenhum tipo de doença, nem nada disso. Isso não fazia parte do planejamento dele, porque ele não tinha nada a espiar. Mas isso não quer dizer que se Jesus tivesse batido o dedo numa pedra, ele não ia ter sentido aquela dor. E é isso, na verdade, é que torna ainda mais intensa o processo de renúncia, ainda mais intenso o processo de renúncia e resignação do Cristo. Pensa comigo. Enquanto encarnado, ele sentiu todas aquelas dores. Ele sofreu todo aquele processo na carne, o processo da crucificação em si. Mostrando para nós que todas as pessoas que sentem, ainda assim, isso não tira a responsabilidade nossa de cumprir com o que ele viveu. E essa que é a grande beleza. Há algumas pessoas que dizem assim, ah, não, mas o Jesus, ele não, na verdade, ele passou toda aquela experiência, mas ele, não necessariamente, ele sentiu toda aquela dor pela sua evolução espiritual. E eu diria o contrário. É justamente em virtude de toda a sua evolução espiritual que ele não apenas sentiu aquela dor, como ele demonstrou o perdão no momento máximo. Então, essa é talvez a maior beleza, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar assim, desse momento da crucificação. Porque mesmo passando toda a humilhação moral, diante dos homens, mesmo passando toda a dor física e todas as privações, Jesus ainda assim, no momento último, ele pediu o perdão por nós, ao Pai. E é essa talvez o maior exemplo de que nós, independente da situação em que estivermos, vivenciando, que a gente tem que sim amar ao próximo como a ti mesmo, que a gente tem que sim amar os nossos inimigos, como diz, como ele mesmo falou, sede perfeita, como perfeito é o vosso Pai, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo dedicado a isso, ao sede perfeitos, que busquemos ser homens de bem, que busquemos ser bons espíritas, que busquemos ter disciplina, cumprir com o nosso dever, isso tudo faz parte desse processo de caminhada nosso. Ele veio e deu exemplo, na carne, inclusive. Eu só complemento uma coisa aí, Leandro, com a sua permissão, é a questão da palavra sofrimento. Eu sou totalmente contrário a confundir sofrimento com dor. A dor é um processo natural da vida, é uma lei divina que nos impulsiona a sair do erro. A verdade é a dor, é o instrumento para aquele que comete erro, ter força e ter um objetivo para sair, para parar de sentir dor. É, para corrigir sua rota e parar de sentir dor. O sofrimento é como eu encaro a dor que eu sinto. Eu sempre falo isso. Se eu me coloco como vítima da dor e começo a procurar culpados, a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é da sociedade, é do governo, é do meu trabalho, é da minha situação financeira, é da minha aparência. Se eu começo a buscar culpados para a dor, aí eu começo a sofrer. Por quê? Porque nada vai solucionar o meu problema e eu vou sofrer. Eu entro em depressão, eu entro em angústia, eu entro em desespero, vou ao suicídio, às vezes. Por quê? Porque você não está assumindo a responsabilidade sobre aquilo que é seu. Se a dor veio para você, é porque ela é sua a dor, não é a minha dor, é a sua. E por que ela veio? Porque você cometeu o erro, você saiu da linha. Nessa vida ou nas vidas anteriores. E agora é te dado a oportunidade divina, não é castigo, não é punição, é uma oportunidade de refazimento, de acerto, de tentar acertar de novo. E às vezes ela vem como dor. Que seja uma dor física, que muitas vezes a dor moral, que é pior do que a dor física, no meu entender. A dor moral é muito pior do que uma dor física. E vem a dor da perda de uma pessoa querida. Isso é processo de nos elevar, de nos corrigir, de nos fazer tomar novos rumos e fazer a gente mudar a nossa vida. não é? Então, Jesus, Ele não sofreu nada. Sabe o que é nada? Zero sofrimento. Né? Eu fico muito vendo a nossa querida irmã da igreja católica falar assim, a paixão de quê? Paixão no sentido de sofrimento. Né? A paixão é aquilo que te faz sofrer. A paixão de Cristo, Jesus sofreu por nós, sofreu nada. Gente, Ele sentiu dor, mas muita. Vocês não têm noção da dor que aquele homem sentiu. Porque Ele era um homem. Ele era um ser humano, igual eu, igual o Leandro, igual a todos vocês. Ele tinha carne, osso, músculo, sangue, nervos. Sentiu dor. Ser flagelado do jeito que Ele foi, covardemente, pregado numa cruz, passou por todas as humilhações, Ele sentiu dor demais. Mas vocês já viram no Evangelho, alguma passagem de Jesus falando assim, Oi, não me bate não, está doendo. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Que covardia. Não faz isso comigo não. Vocês já viram alguma passagem do Evangelho de Jesus falando isso? Jesus chorando. Oi, não me bate não, pelo amor de Deus. Sereno, calmo, sentindo dor terrível. Calmo. andou carregando aquela cruz pesada, caía, voltava, ia, hora nenhuma. Ele nem olhar para o carrasco, com ódio ele olhava, ele olhava com amor, ele olhava com ternura, ele permitiu que o carrasco, que o carrasco, o flagelasse. Se você quer fazer, faça. Pode bater, pode fazer, estou aqui, estou aqui por vocês. Eu vou te mostrar que é possível ser um ser humano sem cometer erros. Esse foi o propósito de Jesus. Nos mostrar que é possível nascer de uma mulher, viver uma vida e passar uma dor terrível no final, sem cometer um erro. E viveu todo esse período, os 33 anos dele, com amor, pregando amor, vivendo amor. Para quê? Para te mostrar que é possível. E falava, vocês são capazes de fazer tudo que eu faço e até mais. vós sois deuses. Olha para você ver. Esse foi o propósito. Dor ele sentiu demais. E como Leandro disse, fechou com chave de ouro. Quando ele olha para Deus, para o céu e fala assim, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Quando Jesus fala isso, que é uma oração que ele fez para Deus, nesse momento final dele, ele não estava pedindo a Deus para perdoar, porque Deus ficou magoado com aquele povo, não. Deus não fica magoado com nada, não. Deus não fica revoltado com nada, não. Deus é amor pleno. Se vocês acham que Jesus é amor perfeito, imagina Deus, que é o Criador dele. Então, o que Jesus estava tentando dizer para nós? Pai, eles não precisam daqui para frente, nessa atual encarnação deles ou nas que virão depois, passar pela lei de causa e efeito e resgatar esse mal que eles estão me fazendo. Não há necessidade disso. Eles estão livres desse, vamos chamar assim, karma, que é uma palavra que não é espírita e eu também não sou muito fã dela, mas eles não precisam passar por isso. Está tudo entre nós, está legal, está bacana, pode seguir em frente e é para isso que eu vim. Entenderam? Dor, sofrimento não. Vamos lá? Tem uma, já que vai falar em sofrimento, a próxima pergunta fala assim, por que sofremos tanto na vida? Eu acho que eu já até respondi. Por que a gente sofre na vida? Porque nós lamentamos, porque nós não aceitamos a nossa condição, a nossa limitação, nós queremos ser super-homem, mulheres maravilhas, nós queremos sempre ser o mais bonito, o mais charmoso, o mais vigoroso, tudo que é bom tem que ser para mim, o pior é para o meu vizinho, eu não quero nada de ruim que me aconteça, eu não posso ter uma unha encravada no corpo, eu tenho que ser perfeito, minha vida tem que ser perfeita, a minha família tem que ser melhor, os meus filhos tem que ser mais inteligentes, mais capazes do que os filhos dos outros, não é assim que a gente vive? A gente quer tudo para nós, nós achamos que o universo foi criado para mim, eu, tudo que está em volta, todos vocês vieram para me ver, eu sou o cara, é assim que a gente vive, a gente não aceita as nossas limitações, a gente não aceita a vida que a gente tem, a gente culpa Deus pela vida que a gente tem, ah, mas por que que fulano nasceu em berço de ouro e eu não? Por que que fulano nasceu com tanta beleza e eu não sou tão bonito? por que que o corpo daquela pessoa é perfeito e o meu não é? Por que que ele tem um carro bacana e o meu um fusquinho é véi? Por que? E a gente revolta. Por que? é porque nós fomos criados até 1857, nós fomos criados numa doutrina que era a única doutrina vigorosa que tinha naquela época, já o protestantismo já tomando sua forma também, mas com o mesmo ideal, você nasceu do útero da sua mãe, você foi criado no útero, antes do útero você não existia e vai morrer. Então, nesse período em que você, criança, jovem, adulto e idoso, você tem que pegar tudo para você. Tudo tem que ser seu. E quando a gente não consegue pegar tudo porque ninguém consegue, a gente se frustra. Aí a gente sofre. aí em 1857, Allan Kardec lança a doutrina espírita. E ela já está aqui com 165, não é? É isso? Acho que é 165 anos. E nós somos apenas 7 milhões de espíritas no Brasil. Num país de 250, 260, nós somos 7 milhões de espíritas no Brasil. agradeço que você está numa casa espírita. Não estou falando que nós somos perfeitos, nem que somos os melhores. Mas a doutrina é perfeita e na minha opinião é a melhor. Doutrina que apareceu até agora. Por quê? Porque racionalmente ela me mostra que eu sou imortal, que Deus é perfeito, que a lei de Deus é perfeita, que eu estou aqui aprendendo a me tornar melhor para voltar para casa. Que eu não fui criado no útero, o útero apenas gerou o corpo que atualmente eu uso. E que a morte não é o fim da minha vida, é apenas o corpo que já não me serve mais. Eu continuo vivo. agora na minha casa verdadeira. Na minha casa verdadeira. Que é o plano espiritual. Porque eu sou espírito. E a pessoa que não consegue entender dessa forma a vida e ver nela clareza, bondade e beleza, ela sofre mesmo. A pessoa que não assume para si as suas limitações naturais, que não assume para si os problemas que te vêm porque eles são seus. Se Deus permite é porque são seus. Uma coisa que nós temos que aprender, nada, põe na cabeça de vocês, nada, 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 não existe uma exceção não, nada vai me acontecer se eu não tiver provocado. eu não tiver provocado. Eu não tiver necessidade de estar ali novamente. Nada vai me acontecer. Porque Deus me ama, eu sou filho amado de Deus. Nada consegue me atingir. Se me atingiu é porque eu preciso aquilo ali é oportunidade de refazimento, de aprendizado, de reconstrução do meu caráter, da minha moral, de mim mesmo, para que eu evolua. E evoluindo, quando eu voltar para o lado de lá, porque todos nós vamos voltar, mais cedo ou mais tarde, eu estar num plano superior àquele que eu vim quando eu nasci. Porque nós já existimos antes da vida. Isso eu acho que todo mundo já sabe. Antes de eu nascer, eu já existia. porque o corpo é que nasce, o espírito não. Então antes dessa atual encarnação, eu já existia e tem uma longa história passada, uma longa história de vidas passadas. Não foi uma nem duas não, são centenas delas. E nessas vidas eu cometi erros. Se nessa atual eu estou cometendo, imagina nas outras que eu era mais atrasado. Nós cometemos erros. e eu preciso agora corrigir esses erros. Então ninguém veio de um plano superior não. A não ser uns poucos voluntários igual Chico Xavier, uma amada Teresa, uma irmã Dulce, estou católico, estou falando de seres católicos. Grandes espíritos, grandes, porque espírito não é só que na casa espírito, a espiritualidade está cheio. esses grandes da história igual Francisco de Assis e tantos outros já eram espíritos evoluídos antes de nascer. Por isso é que conseguiram fazer. E não adianta vocês pensarem, então é por isso que eu não faço, porque eu não sou eles. Não é porque você não quer, você não esforçou, eles já esforçaram. Eles esforçaram, se tornaram espíritos maiores, maiores no sentido de moral, e voltam para fazer grandes trabalhos. mas eu posso fazer grandes trabalhos aqui. Eu posso. Eu não preciso começar grande, eu posso começar pequeno. Aliás, todos os grandes trabalhos desses seres que vêm, esses missionários, começam pequenininhos. Pequenininhos. Começa devagarinho. Quem assistiu a história de Chico Xavier lá no filme, viu que ele começou uma pequena reunião, aquilo foi tomando forma. Divaldo Franco lá, tem um filme do Divaldo também, quem assistiu assista. Começou pequenininho. O Tadeu lá de Araxá, quem quiser conhecer um grande espírito encarnado, que não é tão famoso mundialmente, Tadeu lá em Araxá com o hospital dele lá, e está lá trabalhando. Começou atendendo mendigo na casa dele, num casebre de barro. Pobre, tinha nada. Começou a levar. A mãe dele doente, ele cuidando da mãe, ainda levava os pobres para a casa dele, que estavam doentes, não tinha como se tratar. E ele começou a tratar. Hoje tem um dos maiores hospitais de Araxá, que ele construiu com doações. O hospital hoje mantido pelo SUS também, por doações, por trabalhos voluntários. está lá. Mas começou pequeno. Começou pequeno. Tem uma mulher lá no hospital do Penfigoso, eu esqueci o nome dela. Ah, me fugiu o nome dela. Tem um grande trabalho. Gente, isso no mundo inteiro tem grandes trabalhadores. sofre quem quer. Quem assume para si a responsabilidade de si mesmo, da sua vida, dos seus problemas, e entender que se o problema é meu, eu posso corrigi-lo. Não da noite para o dia, mas eu posso corrigi-lo. Me corrigindo, eu corrijo o problema. Mudando a minha forma de ver, a minha forma de agir, a minha forma de falar, eu mudo o meu problema. Ou, de repente, eu começo a evoluir e percebo que aquele problema que parecia ser imenso, na verdade, era só eu que estava fazendo tempestade em copo d'água. Beleza? O Marcio falou um negócio interessante, a dor, gente, ela é inevitável. Para nós aqui, inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. Não é verdade? É a mesma coisa a gente imaginar um caminho, uma trilha fechada. Aquilo ali é a nossa encarnação. Se eu, a partir daquela trilha, eu dou uma olhadinha de fora, assim, vou catar aquela frutinha e eu saio da trilha, existe a chance de eu ficar perdido, existe a chance da frutinha estar envenenada, existe a chance de eu não conseguir voltar e por aí vai. Aí a gente vai arrumando para a cabeça, como diz o outro, a gente mesmo procura. Ah, Leandro, mas eu tenho passado tantas dificuldades da minha vida, eu tenho certeza que eu estou fazendo por onde? Aí você pensa assim, nessa encarnação. Ah, Leandro, então quer dizer que tudo que eu estou sofrendo é expiação? Não, Deus não dá um farro maior do que um ombro. Por vezes, às vezes, a gente sofre determinada condição, não porque a gente precisa expiar aquilo, o espírito tem maní de expiação, mas às vezes é porque eu estou tendo a oportunidade de me provar diante daquela tarefa, não quer dizer porque é uma expiação, não, às vezes você está caminhando muito bem, é tomar uma palavra, gente, é a oportunidade da gente se provar como pessoas de renúncia, como pessoas de bem, como pessoas de amor, de afeto, então a gente tem que enxergar os percalços da nossa vida como oportunidades, sobretudo. Uma outra pergunta que veio aqui também é quando alguém desencarna de modo doloroso e deve estar em tratamento ainda, acredito que a pessoa está se referindo à questão da perturbação espiritual, por que sonhamos muito com ela? O que é a pessoa no sonho? É uma projeção? Quando não se sonha mais é porque ela já encarnou? Vamos lá, a gente tem três pontos aqui. Quando alguém desencarna de modo doloroso e deve estar em tratamento ainda, por que a gente sonha muito com ela? São coisas diferentes. O desencarna, independente da condição em que ele acontece, como a gente até falou aqui, a pessoa que desencarna passa um certo período de perturbação espiritual, que é proporcional ao apego que essa pessoa tem da matéria. Se o desencarna acontece de forma dolorosa, e aí eu estou entendendo esse doloroso da pergunta que talvez como algo súbito, um acidente, um rompimento brusco, é uma doença muito invasiva, a tendência é que esse período de perturbação seja de fato maior. Até a gente se dar conta de que a gente desencarnou, talvez a gente demora a bater o tico com o teco, demora o neurônio conversar com o outro e a gente entender aquilo ali que, olha, realmente eu desencarnei, mas, como eu disse, isso é proporcional ao nosso apego ou desapego da matéria. Agora, o fato de a gente sonhar com uma pessoa que desencarnou há pouco tempo, há mais tempo, isso nada tem a ver com o fato do desencarno ter sido doloroso ou não, da pessoa estar em um período de perturbação ou não. Isso é muito do apego meu com essa pessoa que desencarnou. E, de repente, o que é o sonho dentro do que a gente já estudou e já tem de notícias que o Espiritismo nos traz? O sonho, ele pode ser tanto as nossas impressões neurológicas mesmo, do que a gente vivenciou ao longo do nosso dia e aquilo causa impressões na gente, como também, e aí as duas coisas misturadas, ele pode ser um processo em que a gente, ao adormecer, nós saímos do nosso corpo físico e estamos rodando por aí e vamos sintonizar com aquilo que a gente tiver na nossa cabeça. Se eu estou pensando muito na pessoa que desencarnou recentemente, quando eu desdobrar, essa sintonia vai me levar para ela. Talvez a pessoa esteja em um momento de perturbação e pode ser que eu experiencie essa vivência com a pessoa e veja, sei lá, a pessoa se envolvendo no mesmo acidente, enfim, no leito do hospital, de alguma maneira, isso pode acontecer, é perfeitamente comum. Agora, isso vai dar minha ligação com esse espírito que desencarnou. E aí, o sonho, a gente pode se ligar ou com essa pessoa ou com aquilo que a gente vai pensando. É muito comum a gente, às vezes, estar pensando no trabalho e sonho que está trabalhando. Deus me livre, a gente trabalha o dia inteiro, não é, Márcio? Vai sonhar com o serviço. É comum? É, porque às vezes algo nos preocupa. E no momento em que a gente se desdobra, que ao adormecer a gente sai do nosso corpo físico, a gente vai sintonizar com aquilo que a gente está pensando. E aí, cada um tem um sonho, cada um tem uma percepção de um modo diferente, cada um trabalha isso no plano espiritual de alguma maneira diferente. Ao sintonizar com aquele que desencarnou recentemente, eu posso ser levado até essa pessoa, eu mesmo ir atrás dessa pessoa pela relação de sintonia em si. Na segunda parte da pergunta, está perguntado aqui o que é a pessoa no sonho? É uma projeção? Olha, a gente não tem como atestar de fato o que é a pessoa no sonho. Mas há chance de ser a própria pessoa, sim, o espírito que está lá vivendo aquele momento? Claro que há. Mas pode ser que eu não esteja passando aquela experiência com aquele espírito que desencarnou, mas eu esteja captando a partir da minha memória e da minha relação lembranças e momentos que eu vivenciei com aquela pessoa? Pode também. A gente não pode atestar isso de bate e pronto porque, afinal de contas, cada caso é um. Se tem uma coisa que o Espiritismo nos ensina é não existe fórmula pronta. Cada situação é uma, cada sonho é um, cada vivência é uma, cada experiência é uma, cada sintonia de cada um é de cada um. E aí a gente, cabe a nós mesmos sentirmos no nosso coração o que é que está acontecendo com a gente, desde que estejamos abertos às boas influências da espiritualidade amiga. A última parte da pergunta, pergunta assim, quando não se sonha mais é porque já encarnou? Não. Não necessariamente. Quando você não sonha mais com aquele espírito com o qual se sonhava, pode ser simplesmente que aquela sintonia não esteja mais no seu campo de memória, no seu campo neurológico e que você não tenha entrado mais naquela sintonia. Pode ser que o espírito já tenha encarnado? Pode. Mas isso não impede você de sonhar com a pessoa. A gente não sonha com colegas e parentes que estão encarnados constantemente. Sonhamos. Mas pode ser também que esse, ah, Leandro, eu estava sonhando e eu acho que eu realmente estava me encontrando com aquela pessoa que desencarnou, meu irmão, meu amigo, e aí parei de sonhar com ela. Pode ser sim que esse espírito tenha sido talvez acolhido num processo de tratamento ou que ele esteja passando um processo em outras esferas que não esteja mais tão acessível assim. Pode ser? Pode também. Tudo isso pode. Ah, então o que é? Não sei. Não tem jeito de saber. Se alguém virar para você e falar assim, ó, é desse jeito, eu sonhava com a pessoa, aí depois eu parei de sonhar. Ah, ele encarnou? É certeza, viu? Eu sou espírita, kardecista, ainda falo assim. Certeza? Não, gente, não existe essa certeza, não. Vamos tomar cuidado com fórmulas prontas, vamos tomar cuidado com verdades absolutas, porque o espiritismo em si ele carrega, vamos chamar de um dogma apenas, que é o dogma da razão. A razão, ela está acima de tudo. Como eu disse aqui no início, ao falar do que é o livro dos espíritos, o livro dos espíritos, ele surgiu por meio de um estudo científico. E é engraçado que quando a gente pega livros de autores, sobretudo franceses, falando do espiritismo, ao longo do século XIX, ou até mesmo no início do XX, Leão Denis, por exemplo, são livros assim, muito, com discurso muito cientificista, não vou dizer científico necessariamente, mas muito científico para a época. E aí o pessoal está muito mais interessado em muitos pontos, no estudo dos fenômenos, fenômenos e na compreensão lógica dos fenômenos, do que talvez na própria parte moral. A parte moral é decorrência disso. E aí, nós vamos até 1950? É isso? E aí, aproveitando, a gente tem, a partir dessa ligação entre a parte científica e a parte moral, é preciso que a gente tenha consciência do que somos nós, espíritas, neste mundo, e neste século XXI. Acredito que a maioria de nós aqui conhece aquela parábola dos trabalhadores da última hora, vocês lembram dela? Que um dono de uma vinha chegou lá e precisava de trabalhadores na sua vinha, e foi lá e chamou o pessoal na primeira hora do dia, e falou, vamos lá para a minha vinha, trabalha lá o dia inteiro comigo, eu vou pagar para vocês uma moeda. Beleza? Bora, bora, pô, foi. Aí, quando é a segunda hora do dia, ou a terceira, não sei, passou lá de novo na praça, falou, gente, vamos lá para a minha vinha, vocês vão trabalhar, e eu vou pagar para vocês o que for justo. E assim foi. Ao longo das horas do dia, o dono da vinha foi chamando as pessoas e levando para trabalhar. Quando chegou na última hora, ele foi e disse, olha, vamos lá para a minha vinha trabalhar, que eu vou pagar o que for justo. Esse pessoal foi e trabalhou uma hora só. Quando chegou no final, o dono da vinha veio e deu uma moeda para os primeiros. Aliás, começou pagando pelos últimos, deu uma moeda para os últimos. Aí, quando chegou nos primeiros, o primeiro falou assim, uai, nós vamos ganhar muito mais, você está doido? Eu tinha falado com a gente que ia dar uma moeda, esses caras trabalharam uma hora só. Chegou lá nos primeiros e deu uma moeda para eles. Aí, eles acharam ruim e falaram, como assim? O que é isso? Uai. Eles falaram assim, lá no tempo de riso, uai. E aí a lição que se tira deste processo, que aí o senhor ainda xingou, mas aqui, estou pagando o que é justo, o dinheiro é meu, faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Assim é o senhor conosco. Nós recebemos oportunidades de trabalho ao longo de toda a vida, de todo o tempo. Somos nós, espíritas, os trabalhadores da última hora. Porque a gente precisou ouvir um estudo científico para mostrar para a gente que é preciso que a gente desenvolva o nosso lado moral, senão nós estamos perdidos. Enquanto outros irmãos não necessitaram disso ao longo de todo o tempo. Nós não, a gente precisa. Então, nos fiemos na ciência e no raciocínio para que possamos desenvolver o nosso lado moral com o Cristo. Jamais nos esqueçamos disso. E aí, com a disciplina, a gente vai entender que a dor, a gente sente, não tem como, mas o sofrimento, sim, é opcional. Pessoal, boa noite. Daqui a pouco tem a segunda parte. Com você, Arnudo. Boa noite. Muito obrigado. Fiquemos com Deus, todos nós. Obrigado.